O ministro Alexandre de Moraes, do STF, parabenizou Cristiano Zanin após o Senado aprovar sua indicação à corte por 58 a 18 votos. Parabéns ao ministro Cristiano Zanin pela merecida aprovação no Senado Federal. Tenho absoluta certeza de que o Brasil ganhará com sua atuação competente e corajosa em nossa Suprema Corte. Após o nome de Zanin ser oficializado por Lula, outros ministros elogiaram a indicação, entre eles André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Cristiano Zanin assumirá a vaga de ministro deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Não houve abstenção. Zanin foi designado para a vaga pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As indicações de ministros ao STF cabem somente ao Senado analisar a escolha. A votação é secreta. Não há votação na Câmara dos Deputados. A votação na Câmara dos Deputados.